Fala aí galera, beleza? Resolvi quebrar o gelo aqui do canal, já tem um tempo que eu não faço vídeo, né? Com um vídeo de setup. Na realidade, esse não é o meu foco aqui no canal, mas acabou que o último vídeo que eu fiz a respeito de setup, eu falei a respeito da GT1000 Core, uma galera comentou, me pediu dicas e tudo mais aqui no YouTube, lá no Instagram, no Telegram, enfim. Eu resolvi mostrar como que eu construí um dos meus pedalboards, um pedalboard mini, utilizando a GT1000 Core, inclusive. E eu quero mostrar aqui pra vocês, eu acabei de gravar a vinheta desse vídeo, tô gravando aqui agora o início, vou filmar aqui direitinho pra vocês verem. E também quero dar algumas dicas, assim, da minha experiência de construir um pedalboard econômico ou pequeno, né? Então é isso, espero que vocês gostem aí, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aqui o que acontece? O piscando aqui, obviamente, é o tap tempo, né? Eu deixo aqui, eu deixo aqui, porque aqui pisca e acende luz para eu ter certeza do tap tempo. Esse aqui, o primeiro switch é o switch que eu ligo e desligo o delay, né? Nem tudo eu toco com o delay ligado, então esse switch liga e desliga o delay. É um delay relativamente curto, três ou quatro repetições, eu deixo num analog delay. E o switch 4 aqui, da controladora, ele aumenta o level do delay, quando eu quero que o delay seja mais presente, né? Esse knob aqui, ele aumenta a quantidade de reverb, se eu quiser fazer uma ambiência e tudo mais. Tô fazendo o knob aqui, mas normalmente eu uso um pedal de expressão aqui, aquele do um lope mini, eu ligo aqui em uma das entradas e faço com o pé, né? Mas só para mostrar aqui para vocês. Eu deixo o pedal de expressão fora do borde, porque eu não utilizo em tudo que eu faço, né? Então vamos aqui para o restante dos switches aqui. O primeiro é um trêmulo. E aí eu posso ir construindo o timbre. Eu entrei. Eu posso colocar drives e tudo mais. Então esse primeiro switch aqui é um tremulo. Desliguei. Agora um vibrato que eu normalmente uso. Esse é o segundo. E o terceiro aqui. terceiro switch é tipo um envelope filter óbvio que tudo que tá aqui tá dentro da GT1000 Core o efeito em si chama The Frater e eu tô utilizando a versão de baixo eu por algum motivo curti mais que o de guitarra e esse altinho tem gente que fala que esse é um time do John Mayer, mas enfim, não foi de lá que eu que eu tirei enfim, o 4 eu já falei pra vocês que é uma adição de effect level do delay e basicamente é isso, né, fora os drives o legal aqui é que eu posso utilizar esses três switches pra qualquer outros tipos de efeitos eu posso utilizar pra subir DC preset aqui ou qualquer um deles eu posso deixar aqui esses dois pra subir DC preset mesmo e usar esses quatro aqui pra controlar blocos mas eu decidi deixar tudo num patch só, né como se fosse um patch coringa, né e aqui tá os drives que eu vou mostrar agora um Tube Screamer Mini tá os dois juntos aqui o Tube Screamer primeiro e depois o AT entra no centro de retânico como eu falei então tá aqui normalmente eu uso aqui bem pouco drive o lance que o pessoal gosta de categorizar na primeira, segunda, terceira estágio de drive eu acho que isso é relativo do som que você tá fazendo nem sempre você precisa de três estágios assim, e a forma que eu tô fazendo aqui nesse setup reduzido é esse aqui o meu menor ganho de drive e uma coisa legal desse pedal é que ele tem um boost separado então olha só e aí o principal do AT eu deixo pra um drive eu deixo pra um drive mais pesado pra solo e tal essas coisas então então basicamente é isso a forma que eu utilizo esse mini board é bem compacto esse board aqui foi o Leandro que fez é um board super bem construído vou deixar o contato dele aqui pra vocês eu tenho outro board grande deles com case de viagem e tal pedi pra ele fazer esse menorzinho aqui a conta desse setup tá perfeito pra mim eu que sou vacaiado né gente aqui ó os cabos tudo passando tem que passar por dentro segurar com a fita aquelas coisas né mas eu prefiro tocar qualquer dia eu resolvo isso aqui mas é isso galera acabei de gravar tudo aqui queria só finalizar assim com como que foi a construção desse board pra mim a princípio eu tinha comprado a GT1000 Core pra ser um setup só dela né e aí só que pra ser só ela pra ser prático pra mim eu ia precisar do pedal de expressão e de um controlador de dois switches né pra passar presets ou ligar e desligar algum bloco dentro dela e aí pra fazer um board pra isso ele ia ficar um board pequeno mas assim com um pouquinho a mais cabia os pedais que estão ali então resolvi dar uma estendida né então eu tenho os dois pedais os dois drives como eu falei eu economizo switches nela então eu consigo ter um set super completo mas super compacto também com ela então se você usar o mesmo princípio aí você tem uma pedaleira que vai fazer o grosso né o grosso que eu digo são os floreamentos que são os floreamentos aí sei lá modulações delay reverb né e aí você joga a responsabilidade do timbre lá no amplo e na realidade sempre a responsabilidade do timbre vai estar primeiramente no amplo então faz mais sentido assim por proporção de investimento você investir num amplificador seja ele analógico ou digital e os outros efeitos eles vão performar melhor se você tiver um amplo melhor entendeu então a minha dica geral independente de quanto você vai gastar de quantidade de pedaços que você vai ter é que o amplo seja a sua prioridade porque a partir disso você vai conseguir desenvolver melhor seu timbre tá bom se você tiver alguma dúvida a respeito disso como eu falei não é meu foco aqui no canal falar a respeito disso mas eu curto eu tô mexendo em muita coisa tem um quad córtex agora que eu peguei devo fazer um review pra vocês assim de como que eu tô utilizando em breve e é isso tá espero ter te ajudado aí te inspirado também te dado uma motivação aí pra você continuar construindo o seu setup o seu som e tamo junto aí até a próxima valeu Tchau